Música Todas elas que eu mando enralar, nenhuma delas eu perdi Chegou uma mensagem no meu nextrel, que me res mandou pra mim Porque quem é brabo é assim, ela tá pensando em mim Ela quer me ver de novo, tá com saudade O preto que faz gostoso, ela tá pensando em mim Ela quer me ver de novo, tá com saudade O preto que faz gostoso Música Não sei se é o mel que a mamãe passou, não sei se é o céu que elas faz o dor Toda hora ela me liga, me chamando de amor Ela, ela, ela tá pensando em mim, ela quer me ver de novo Tá com saudade do preto que faz gostoso Ela tá pensando em mim, ela quer me ver de novo Tá com saudade do preto que faz gostoso Música Todas elas que eu mando enralar, nenhuma delas eu perdi Chegou uma mensagem no meu nextrel, que me res mandou pra mim Porque quem é brabo é assim, ela, ela, ela tá pensando em mim Ela quer me ver de novo Tá com saudade do preto que faz gostoso Ela tá pensando em mim, ela quer me ver de novo Tá com saudade do preto que faz gostoso Música Não sei se é o mel que a mamãe passou, não sei se é o céu que elas faz o dor Toda hora ela me liga, me chamando de amor Ela, ela, ela tá pensando em mim, ela quer me ver de novo Tá com saudade do preto que faz gostoso Ela tá pensando em mim, ela quer me ver de novo Tá com saudade do preto que faz gostoso Música 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 Música